Joe Sonnen tem uma teoria interessante sobre como sabemos que um lutador de MMA não está mais no auge físico. Segundo o ex-lutador, que hoje é comentarista da ESPN americana, o maior sinal é quando o cara começa a falar que está treinando de forma mais inteligente. Claro, auge técnico é outra coisa, alguém pode ter melhores resultados sendo mais experiente, conhecendo os atalhos do esporte. Por exemplo, o Glover Teixeira, com mais de 40 anos, não está mais no seu auge físico, mas pode muito bem estar no topo do seu jogo e virar campeão do mundo. Mas o ponto do Sonnen é que quando você não está mais suscetível ao overtraining, se empenhando 100% nos treinos e saindo todo dia da academia absolutamente exausto, como quando tinha 20 e poucos anos, é porque tem uma dessas três coisas acontecendo. Um, você já está limitado por lesões. Dois, bateu uma certa idade e você nem aguenta mais ficar longas horas no tatame, acompanhar o ritmo da moçada. E finalmente, três, não há mais motivação, tesão para correr atrás dos objetivos, seja porque você já conquistou tudo ou porque não tem mais chance real de conquistar. Esse último ponto vai ao encontro daquela velha frase pouco científica, mas muito famosa, de que lutador bom é lutador com geladeira vazia. Aí, muitas vezes, para mascarar a dura realidade de que o futuro não será tão brilhante quanto o passado, tem gente que se escuda nesse papo de treino inteligente. E todo esse papo é só para repercutir o que disse o campeão peso-pena Alexander Volkanovski no podcast do Joe Rogan recentemente. Segundo informações dele, Conor McGregor vem se treinando ultimamente. Ou seja, ele define tudo. O local do treino, o horário, quem serão os treinadores, os sparrings, alimentação, etc, etc. Claro, existem consultores, é uma equipe multidisciplinar. Mas não há mais ninguém com qualquer tipo de hierarquia sobre ele, que dá a palavra final e faz o que tá afim. John Kavanagh, o seu treinador desde o início, segue sim com o grupo, mas tem cada vez menos ingerência no processo. Isso, aliás, fica muito claro quando ele é entrevistado sobre a carreira do McGregor. É bem comum o Kavanagh dizer, sem nenhum constrangimento, que não faz a mínima ideia do que o Conor McGregor vai fazer e que às vezes fica até meses e meses sem contato com o cara. Por mais que a relação atleta-treinador de fato seja uma prestação de serviço em que o cliente, o patrão, é o lutador, nessa relação específica e nesse esporte específico, a história mostra que respeitar alguém mais experiente a ponto de obedecer a essa pessoa é importante. Exemplos pra ilustrar não faltam. Hélio e Carson Grace, o Dimar Federigo e Rafael Cordeiro na Chute Box, o pessoal do Carson na American Top Team, Seu Abdu Manap, Seu Machida, André Pederneiras, Greg Jackson, Trevor Whitman, o Kajamato, o pai e o tio do Floyd Mayweather e por aí vai. Entendo que não é trivial achar essa figura imponente de comando, tanto que muitos desses casos que acabei de citar são pais, tios, figuras familiares. O caso do McGregor não sei se influi muito, mas a diferença de idade dele pro John Kavanagh não é muito grande. O John Kavanagh tem apenas 43 anos, então é, de repente o McGregor vê o cara como se fosse um igual. No último campo, inclusive, foi dito que o Notório treinou majoritariamente boxe, quase só boxe, porque quis, porque gosta mais e porque tava na cabeça quem enfrentar o Manny Pacquiao depois. E a derrota veio porque o Dustin Poirier surpreendeu ele com quedas no início e chutes baixos. Aí entra o misto de duas coisas, o conforto, a acomodação e as infinitas possibilidades geradas pela fortuna que o cara fez. É bem óbvio que a motivação pra acordar cedo todo dia e tomar soco na cara e vencer aquelas batalhas internas, diárias, de você contra você mesmo, quando o cansaço e a dor invariavelmente tomam conta. Não é a mesma com um bilhão de reais em patrimônio podendo dar rolé de iate em Mônaco, que é dependendo da bolsa pra pagar o aluguel e botar comida na mesa pra esposa e filhos. Mas o maior desafio talvez seja domar o ego, a vaidade que muitas vezes vem com todas essas conquistas. Se eu sou o primeiro duplo campeão simultâneo da história do UFC e ao mesmo tempo o atleta mais bem pago do planeta Terra, quem é você dentro de um esporte que nunca teve ninguém como eu pra dizer o que eu devo fazer? Eu li recentemente um livro chamado O Ego é o Seu Inimigo, escrito pelo americano Ryan Holiday. E na obra fala exatamente como o ego, a vaidade, a necessidade de atenção e reconhecimento podem de fato te levar muito longe. Mas ao mesmo tempo, se você não doma essa autoapreciação, a chance de perder contato com a realidade é enorme e o resultado disso é quase sempre a ruína. É simples, quem acha que sabe tudo e não precisa de qualquer ajuda, estagnou, bateu num teto, não há margem pra progressão. Isso, claro, é um exemplo esportivo. Em outros campos da vida humana, essa perda de contato pode te levar pro cemitério. Só que quando você tá no topo do mundo, se a humildade não vem de berço e tem uma figura de comando pra puxar o seu pé, é muito difícil ter essa percepção. Porque todo mundo te elogia, quer tá perto, te consumir. As portas do mundo se abrem. Tem aquela velha história do general romano, que antes de receber dias e dias de homenagens pelas vitórias militares, ordenava que os escravos repetissem. Lembra-te que és mortal. No MMA, lembro muito bem como Jorge St. Pierre, mesmo sendo o número um do mundo, o grande vendedor de pay-per-view, fazia questão total de se colocar na posição de aluno. No Canadá, era o Firas Arrabi o encarregado, que mandava nos seus treinos. Nos Estados Unidos, era o John Denner, o Renzo Gracie, Greg Jackson ou até o Freddie Roach. Como ele não teve um pai, um tio ou um parente que o introduziu aos esportes de combate, o GSP sempre fez questão de se cercar de cabeças pensantes e figuras com história e sucesso no esporte. Mesmo no auge do cara, o Firas Arrabi pagava milhares de dólares a sparrings e conseguiam derrubar o GSP com golpes na linha de cintura. Porque ele queria ter certeza que todos estavam levando o canadense ao limite, afinal, o objetivo era ser o melhor do mundo. Se isso não estiver acontecendo com o irlandês, e o que a gente escuta é que não está, se ele está pedalando porque ele gosta mais de pedalar, se ele está treinando mais boxe porque ele prefere do que chutar, se ele não está indo até o limite porque não precisa, se os sparrings estão sendo contratados por camaradagem ou conveniência. Ou seja, ninguém de alto nível que dificulte tanto a vida, caras mais interessados em agradar ao patrão do que levá-lo como lutador. O Ronald McGregor corre seríssimo risco de perder para Dustin Poirier de novo, talvez não surpreendido por chutes baixos e quedas. Mas na hora do sufoco, quando muitas vezes se resume a quem sofreu e quem quer mais, pode ser que ele fique pra trás. E como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa nova realidade de magnata do Conor McGregor? Vocês acham que é possível ele voltar a ser campeão dos leves, depois tentar mirar no cinturão dos meio-médios? Ou aquele Conor McGregor como conhecemos lá, que lutou contra o José Aldo, depois lutou contra o Ed Alvarez, não existe mais nem nunca mais vai existir? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo e, claro, ajudar o sexto round a crescer, considere virar nosso membro Raster All American, clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? E ontem à noite rolou resenha sobre Davidson Figueiredo, né? Eu fiz uma sugestão pra próxima rodada do Davidson, quem eu acho que ele deveria desafiar. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.